Se tu vai jogar água em mim, eu sou cachorro, é? Eu sou cachorro, pode jogar água em mim? Nossa, sim, eu sou cachorro. Agora não vem com barambesa pro meu lado, não, que a senhora é muito brava, a senhora também, viu? Eu senti assim, eu também. Não, é porque a senhora é desaforada, pô, não pode ser assim desse jeito, não, pô. Não dá beijo pro lado da pessoa, não. Tem que ter educação, tem que ser educada. Eu tô jurando que eu botei esse óculos, eu sou loló, que é melhor voltar pra minha realidade. Então fala, meu povo arretado, pra quem não me conhece, sou o Rick CR e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Brotei aqui no canal do nada, depois de tempos e tempos aí sem postar vídeo novo aqui no canal, mas você tem que entender que a gente tá na quarentena, né? E tá todo mundo se adaptando ao novo normal. E pra acabar de lascar, algumas semanas atrás ainda hackearam o meu canal, mas felizmente, graças a Deus, eu consegui recuperar. E em breve, se vocês quiserem saber aí como foi que hackearam o meu canal, eu vou estar postando um vídeo aqui mostrando tudo a vocês, o que foi acontecendo no dia, meu desespero, gente, eu chorei pra caramba. Mas enfim, o canal está de volta, o arretado voltou, pegadinha inédita. Quadro novo aqui no canal, que é trola alguém da minha família. É um quadro onde eu entro em contato com alguns de vocês que me seguem lá no Instagram. Pra quem ainda não me segue no Instagram, só pra lembrar, meu Instagram é esse que tá aparecendo aqui no canto da tela. Vocês vão lá, me seguem. Lá você pode mandar suas ideias de vídeo, sugestões de pegadinhas e até mesmo falar que vem pelo direct. Então, pra fazer a pegadinha de hoje, eu peguei alguns inscritos como cumpres e fui trolar algumas pessoas da família deles, então eu espero que vocês gostem. Tô aqui antes de tudo, a mesma landainha de sempre, né? Se você é novo aqui no canal, caiu de paraquedas, assiste todos os vídeos e ainda não é inscrito. Tá esperando o que, rapaz? Se inscreve aí, menino. Clica nesse botãozinho vermelho aqui, ó. Ativa também o sininho da notificação pra não perder nenhum dos vídeos arretados aqui, porque o canal tá voltando pesado. Cheio de pegadinha nova, eu tenho certeza que você aí não vai querer perder. E porque também eu quero chegar à marca de 300 mil inscritos até o final do ano, né? Agora chega de enrolação, que eu já falei demais, eu sei que vocês não gostam. Vamos deixar o like nesse vídeo, que se chegar a 5 mil likes, eu vou trazer a parte 2, que tá pior do que as que vocês vão ver agora. Começar mais um arretando por aí. Oi, de casa. Neirinha. Tomada. Oi, me dá a nova senha do Wi-Fi aí? A nova senha? Sim. Porque eu tava jogando no meio da ranqueada ali, a senhora mudou a senha do Wi-Fi. Como é que você tá falando o negócio desse, rapaz? Eu o quê? Eu tava no meio da ranqueada aqui, a senhora mudou a senha do Wi-Fi. Eu mudei não. Quase que eu levava a capa, o cara ainda gritou pra mim assim, ai, no papelão. O quê? Como é que você mudou o negócio desse? Não tem vergonha de mudar a senha da pessoa na hora que a pessoa tá jogando. Eu mudei. Qual é a senha do Wi-Fi da senhora? Eu não sei não, meu filho, porque a senha é de meu esposo, que é o nome dele, Eduardo. Então, não é doado mesmo o nome do Wi-Fi? Então, eu tava acerrando a senha, eu moro aqui na rua de trás. Aí eu não pago a internet, né? Eu tava roubando de vocês, pô. Na hora que... O que é que? Deu a senha do Wi-Fi aí, vai, vem cá. É, vai pra onde, não é? Não precisa pedir não, eu quero saber só por que a senhora mudou. Eu não mudei não, a senhora não. Vem cá, vem cá, polícia fica, vem só. Ô, de casa. Minha patroa, bom dia. Bom dia não, boa tarde já. Você só pode me dizer por qual motivo vocês mudaram a senha daqui do Wi-Fi, por favor. E o senhor tem a senha do meu Wi-Fi? Tenho sim, porque eu moro aí na rua de trás, eu tô acerrando o Wi-Fi de vocês. Eu tava no meio de uma ranqueada, eu tava no meio de uma ranqueada aqui. Na hora que o cara gritou, ai, nobrou a pelão, levei um carro pra terminei morrendo por culpa da senhora. Como é que eu posso fazer? Aí eu só fico sem fazer nada. Não, sem fazer nada não, tem que resolver isso aí, porque eu não posso ficar sem o Wi-Fi não, pô. Não, agora eu só tô pagando o Wi-Fi. Não, pagando eu não tô não, mas tô aqui na hora da... Chama ela aí, pode chamar, chama aí. Não tenho medo de ser esposo não. Tá nesse jogo aqui, eu tava no meio de Free Fire, isso aqui é uma ranqueada. Aí o cara gritou, platina, platininha. Aí na hora que ele gritou, platininha, ó. Vê minha internet como ficou, ó. Tô vendo. Você não tem vergonha não aí? 9, 9, 9. Oxe, pera aí, a gente mudou a senha aqui, Carlinhos. Porque vê um rapaz aqui hoje, pra botar um negócio aqui que tá rapaz na televisão. Mas não existe não, rapaz. Quando você for mudar a senha, você vai ter que me avisar. Começou. Ok. Parece que tá usando o Wi-Fi, que a gente mudou a senha, que ele ia morrer por causa da gente. Tá no meio da partida, aí vocês mudam a senha do Wi-Fi. Faz sem me avisar nada. Aí é o pique da minha internet como tá. Você tá doido aí, boy? Doido por quê? Como é que tu muda o Wi-Fi daqui sem me avisar nada? Porra nenhuma, não tá viajando, hein? Sim, eu tô no meio da partida aqui, porra. Vê. Eu ainda filmei pra te mostrar aqui, ó. Não, não pensei ninguém me dá não, parceiro. Eu moro aqui na Roditrago, vou ver que eu faço a mesma. Vai pegar a internet de ninguém. Vai me dar uma senha nova aí? Vai pra ser nova? Tá se tremendo de rabia por quê? É só me dar uma senha que a gente resolve. Aí eu tô lá, fazendo a amizade, agachando e levantando. Aí quando eu olho, a internet cai. Pera ali, se ela for ligar pro seu pai. Não, não ligue pra ele não, que a senhora resolva aqui como é que vai ficar a minha situação. Não, eu vou ligar pra ele vir aqui, porque o senhor tá dizendo que eu mudei a senha. Ih, não mudou mesmo não, foi? Vem cá. Eu tô morrendo não. A senhora dá as costas pra mim, é? A senhora dá as costas pra mim, é? A senhora dá as costas pra mim, hein? Isso é foda da educação, rapaz. É não, se eu for da educação, se eu cheguei na casa dos outros assim. Eu cheguei na casa dos outros assim não, isso é foda da educação. A senhora chega dizendo que a pessoa não mudou assim. Eu não mudei não, se eu fosse mudar, eu dizia. Mas você vai ligar pra quem? Viu? Vou ligar agora pro meu esposo. Eu ligue pra sua esposa, ligue pro seu marido, ligue pra ela se ela quiser. Alô, oi, chegou, oi, cheguei um rapaz aqui, com o peito maior questão aqui, dizendo que eu mudei a senha do celular, do acai. Como é o seu nome? Oi? Como é o seu nome? Meu nome é Henrique. É, então Henrique. Não, Henrique não, Henrique, Henrique Sierra. É o seu souro? É o seu souro? É o seu souro? É o seu souro? É. Alô? Ô, o seu mudou, por que o seu mudou a senha do wi-fi daqui, hein? Tem viva voz aqui quando eu tô chutando direito nisso, não? Tem, peraí. Bota o viva voz aí, por favor. Que isso, porra? Eu sou obrigado a te dar a senha, porra. Na hora que eu cheguei no cara a senha, que eu gastei, levantei, pá, a senha cai. E a senha tá rindo por quê? Tá achando engraçado o quê? Porque a senha nasceu. Ah, me sai daqui. Sai daqui por quê? Eu vou esperar por quê? Eu vou esperar? Vou esperar o quê? Eu vou esperar a senha. Vou me lascar. Não, vou me lascar não. Pô, eu vou esperar. Não tem a senha não. É o quê, homem? Seja mais educado, rapaz. Ainda vi que você já é mais educado. Manda uma pessoa pra puta que pariu, rapaz. Seja mais educado. Tem um cara mesmo que ele dá uns gritinhos dele assim. Ai, nobro, apelão. Oxe, é gente que só pode seguir no ele, pra um tal do Nobru. Tá aí, é ele de novo assim. Alô. Tocando viva, vai. Alô. O senhor muda a senha do Wi-Fi daqui por quê, hein? É porque eu uso a internet dele, rapaz. Tô roubando a internet dele aqui. E a mulher muda a senha do Wi-Fi na hora que eu tava no meio da ranqueada, homem. Não, não precisa você entender nada não. Só ajeita essa senha de novo, porque semana que vem vem aqui pegar a senha pra eu poder jogar minha ranqueada, viu? Tchau. Foi ele, moço. Aí ele disse que não tá entendendo nada não. Aí a senhora tem que avisar, rapaz. Quando for a senha, você vai mandar alguém avisar assim, ó, Henrique, ó, cancelaram a senha. Tá certo? Agora não vem com barabesa pro meu lado não, que a senhora é muito brava assim, ó, também, viu? Eu também. Não, é porque a senhora é desaforada, pô. Não pode ser assim desse jeito, não, pô. Tu barabesa do lado da pessoa não. Tem que ter educação, tem que ser educada. Não, não, não. Não, não, não. Você vai me entrar tomando nenhum copo d'água que você não me ofereceu. Nenhum copo d'água que você não me ofereceu. Para, pô. Não, vê só. Se não, ó, se daqui pra semana, se eu não entrar aquele lombro no celular, eu vou cortar a energia da casa. Não, eu vou cortar a energia, sabe se eu não vou cortar? A gente vai jogar na guiminha, eu sou o cachorro? Eu sou o cachorro, pode jogar na guiminha? Eu sou o cachorro, pode jogar na guiminha, rapaz. Não, não tem a sopa que eu pedi acendo o wi-fi, vale a mão, capa, vem a sopa, vai jogar. Que ignorância, rapaz. Você é ignorante, macho, seja mais educado, rapaz, você é muito mais educado, eu vou dizer só um negócio de você, você é tão mais educado, que eu vou dizer que isso é uma pegadinha, vê se eu tô gravando. Vem cá, homem, vem cá, vem cá, chega, abre aqui, fala contigo aqui, vem falar contigo aqui, macho. Chega aí, fala contigo aqui. Cara, aqui, ali, a câmera lá em cima ali. Eu falei o quê? Como é teu nome, macho? Como é teu nome, macho? Comenta não. Calma, pode ter e-mail. Ele era e-mail? Ele... Porra, ele, tu me deu essa boia de água, cara. Então, teu filho teve uma ideia de eu fazer a pegadinha contigo, porque a mãe dele me conhece, aí eu fiz ela, e, fi, tu vai ficar, chega aqui, tu vai me xingar, depois tu vai lá e chama teu marido, que aí eu vou estressar ele. Neidinha, né? Vou te dizer só um negócio. Tu queres uma pegadinha. Que teu filho arruma pra tu. Tu queres uma pegadinha que teu filho arruma pra tu, ó. Ok. Ô, Jorão, eu não disse nada. Claro, eu mando ele ficar calado, ele vai dizer pra quem? E as meninas tudinho aí sabia errar. Tu vinha aqui, mas tu tinha saído, pô. Eu vim fazer que eu tinha saído. Por que eu chamei a senhora? Eu vou pagar pra quê? Só tem um besta aí pra pagar. Então, meu povo arretado, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse quadro aí, que é Trola Alguém da Minha Família. Me ajuda aí também compartilhando esse vídeo nas tuas redes sociais, no WhatsApp, Facebook. Tirem print e assistindo esse vídeo, me marca lá nos históricos que eu vou estar repostando de geral. Se inscreve também no canal do Cleito, que é meu câmera e tá sempre me ajudando nas gravações de pegadinha. Se não fosse esse cara aqui, não teria vídeo aqui pro canal. Então se inscreve no canal dele, esse que tá aparecendo aqui do lado, ó. E por favor, papai, arreto não.